Oi, pessoal! Aqui é a Mendy! Oi, pessoal! Aqui é o Rafa! E olha só! Todo mundo sabe que o Natal está chegando! E o Rafa está fazendo aula de violão! Então, hoje o Rafa preparou uma música muito especial pra vocês! É isso mesmo, Mendy! É uma música de Natal! Mas, Rafa, você tem certeza que você ensaiou bastante, né? Claro, Mendy! Eu ensaiei o dia inteirinho, viu? Justamente pra vir aqui hoje cantar a música pra todo mundo! Ah, então, todo mundo preparado pra ouvir a música que o Rafa tem pra gente! Preparado, empolgado e pronto! Mendy, é uma música de Natal, hein? Se você sabe, canta junto com a gente! E se você acabou de chegar aqui no canal, já se inscreve e deixa um super like! Vamos lá, Mendy! A música é assim, ó! Quero só ver! Vamos lá! Bate o sino na cabeça do menino! Rafa! Mas que música é essa? É, Mendy! É uma música de Natal! Não, Rafa! Bate o sino na cabeça do menino! É muito errado, Mendy! É assim, ó! Bate o sino no menino! Ah, não, não, não! Rafa, que bate o sino no menino o quê? É! É bate o sino pequenino! Ah, eu me confundi! Eu acho que eu me confundi! Tô vendo que você não ensaiou é nada, Rafa! Não, eu ensaiei, Mendy! Vai fazer eu passar vergonha na frente deles! Calma, calma! Vamos começar de novo, ó! Calma, calma! Apaga tudo! Vamos de novo, ó, Mendy! Ó! É... Bate o sino pequenino! Bate o sino pequenino! Então vai, ó! Não, Rafa! Mendy! Não é pastel de Belém? Não é pastel de Belém! Ai, Mendy! É sino de Belém! Ai, Rafa! Você tá fazendo eu passar uma vergonha na frente deles! E eu que achei que você tinha uma música muito especial de Natal pra eles! Eu tenho, Mendy! Eu tô cantando aqui agora, viu? Presta atenção que agora vai sair! Não é pastel, Rafa! É... Bate o sino... Bate o sino pequenino, sino de Belém! Tá! É o sino, não é pastel! Entendi, entendi! Vamos lá, ó! Canta comigo, hein! Bate o sino pequenino, sino de Belém! Já nasceu... Já nasceu... Deus menino! Deus menino! Aleluia, amém! Não! Rafa! Já nasceu Deus menino... Para o... Não! Não! Aleluia, amém, mãe! Você tá me confundindo! Já nasceu Deus menino... Para o nosso bem! Ai, para o nosso bem! Tá, agora... Já nasceu Deus menino... Para o nosso bem! É verdade, Mendy! É isso mesmo! Vamos lá, então! Todo mundo canta junto, hein! Bate o sino pequenino, sino de Belém! Já nasceu Deus menino... Para o nosso bem! Ei! Para a terra! Vai, vai, vai! Continua! Continua onde, Mendy? A música! Calma! Se é que você falou continuar, tinha que fazer alguma coisa, ó! Ai, Rafa! Ai, ai, ai! Ué! O menino tá perdido a... Você voltou com a história do menino! Ai, Mendy! Mas não é o menino que acabou de nascer? Ele deve estar perdido, né? Não, Rafa! É paz na terra, perde o sino! Ah! É assim! Paz na terra, perde o sino! Calma, Mendy, que vai dar tudo certo! Eu vou conseguir tocar! Não, mas é que eu tô ansiosa pra segunda parte, né? Então vai, ó! O menino perde o sino! Não, 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 Rafa! O menino não perdeu o sino nenhum, Rafa! Como não, Mendy? Olha a nota que eu tô falando aqui! A nota tá falando? É, ó! O menino perde o sino! Não, 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 não! Paz na terra, perde o sino! Ah! Paz na terra, perde o sino! Paz na terra, perde o sino! E não é o menino, não! É verdade, Mendy! A terra tá precisando de paz! Paz na terra, perde o sino! É verdade! Tem que ter muito paz, assim, sabe? Bastante paz na terra! Que paz, Rafa? É paz! Não é paz de papai e de mamãe, é paz! Tá bom, paz! Paz na terra, então! Paz na terra, perde o sino! Alegre a dançar! Não! Não, Rafa! Não é alegre a dançar! Não, 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 não! Mendy! É alegre a cantar! Paz na terra, perde o sino! Alegre a cantar! Olha, você canta bem, hein, Mendy! Rafa, eu tô passando a vergonha com meus amigos aqui! Eu disse que você sabia cantar uma música! Eu sei cantar! É tudo pra falhar! Gente, eu sei cantar! Ai, desculpa, viu, pessoal? Vai, gente, vai! Eu vou conseguir, pessoal! Vamos lá, ó! Como que era? Paz na terra! Paz na terra, perde o sino! Alegre a cantar! Isso! Papai Noel, traz meu presente! Aqui é o meu mar! Não, Rafa! Não é o Papai Noel! Essa música nem fala de Papai Noel! Mendy! Uma música de Natal não fala de Papai Noel? Não, Rafa! Essa música fala de Jesus! O menino é Jesus! Menino Jesus! Ai, eu achava... Papai Noel é outra história! Ah, o menino é Jesus! É! Não tem nada de Papai Noel nessa história! Ah, e agora qual que é? Paz na terra, perde o sino! Alegre a cantar! Abençoa Deus, menino! Ah, muito bem! Abençoe Deus, menino! Esse é o meu lar! Abençoe Deus, menino! Esse nosso lar! Legal, Mendy! Eu tô amando! Continua! Mas, Rafa, quem viu cantar não fui eu não, Rafa! Você! Eu que vou cantar! Eu vou cantar, vou cantar mesmo! Vai, deixa o começo! Deixa o começo, hein! Um, dois, três, e... Bate o sino pequenino, sino de Belém! Já nasceu Deus, menino, para o nosso bem! Ué! Aí! Paz na terra, perde o sino, alegre a cantar! Abençoe Deus, menino, esse nosso lar! Aê! Aê! Muito bem! Até o Bolinha gostou, Mendy! Muito bem! É agora sim, hein! Mendy, agora é a segunda parte! Vai, Rafa, é a segunda parte, hein! Vai dar certo, Mendy, calma! Vai lá! Vamos lá, ó! Hoje a noite é bela, junto com a fera! Não, não, Rafa, que fera! Não é com a fera, Mendy? Mas é claro que não! O que tem a ver a fera com essa música? Ué, Mendy, mas onde tem a bela tem que ter a fera, né? Não, Rafa, mas esse bela não é da bela! É bela de hoje, a noite é bela, de bonita! Ah, hoje a noite é bela! Entendi, 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 Mendy! Juntos eu e ela, eu e ela! Não é fera, tem nada a ver com a fera! Tá bom, vamos lá, então, ó! Hoje a noite é bela, juntos eu e ela! Vamos ao cinema, comer pipoca e guaraná! Ah, Rafa, da onde você tirou isso? Ué, Mendy, tem que comer pipoca e guaraná no cinema, né? Mas não é no cinema, é na capela, na igreja! Ah, é na capela, Mendy! Vamos à capela, felizes a orar! Ah, não tem nada a ver com o que eu vou contar! Ai, Mendy, calma, agora vai dar certo! Vamos lá, ó! Como que era o começo mesmo? Hoje a noite é bela! Hoje a noite é bela! Juntos eu e ela! Vamos à capela, felizes a orar! Ao soar do sino, sino pequenino, vai o deus menino, já foi viajar! Quem foi viajar, Rafa? O deus do menino, Mendy! Não, 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 Rafa! Ai, eu não ia dar um menino, não é nada disso! Ah, é o pai do menino, já foi viajar! Que pai de menino, o quê, Rafa? Não, não, Mendy, eu não lembro! Como que era esse foi? Hoje a noite é bela, juntos eu e ela! Vamos à capela, felizes a orar! Ao soar do sino, sino pequenino, vai o deus menino, nos abençoar! Mendy, conseguimos! Eu perdi a música inteira! Aham, mais ou menos! Ah, Mendy, foi muito legal, viu? Bom, mas acho melhor você continuar treinando, que uma hora dá certo! Ah, Mendy, eu não vou parar nunca de tocar as roupas! Acho que até o dia do Natal vai dar tudo certo! Eu acho que eu vou ser um popstar, Mendy, eu vou fazer sucesso, sabe? Acho que o meu nome vai estar escrito na calçada da fama, Mendy! Deixa o like aí, gente, pra ajudar, sabe? É, deixou bastante o like, viu? Mas deixa uma vez só, viu? Não fica clicando, 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 clicando! Mas por quê? Porque às vezes você vai clicar uma vez, aí depois você clica de novo... Ah, a gente vai tirar o like! É verdade, tem que estar pintadinho, né? Olha só, é isso mesmo, eu quero saber! E você aí, tá com algum instrumento, hein? Ai, que legal, Mendy! Então, ó, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa o like e até o próximo vídeo! É isso mesmo, até o próximo vídeo! É isso aí! Vou continuar aqui ensaiando, Mendy, vai junto com o estói! Até o Natal, que você consegue cantar inteirinho! Bate o sino pequenino na cadeira Na sina de belê Na sina de belê